Legal pessoal do canal, estou aqui hoje em Montes Claros, norte de Minas Gerais para mostrar uma iniciativa que eu achei legal da prefeitura. Eles pegaram várias praças igual a essa e olha só as variedades que eles colocaram. Claro, o nome de imediato eu não sei, não pesquisei, são típicas da região, até eu sempre gosto que vocês respondem o nome. Mas eu encontrei essa variedade aqui ó, muito bonita, vocês podem pegar aqui em close. Muito bonita, está bem aqui, vários tamanhos, eles estão guiando ela, tanto inclinado como eles estão guiando ela para cima. A gente tem outro exemplo aqui ó, olha como é que eles guiaram lá. Então assim, bem bolado mesmo, bem pensado. Outra variedade que eu estou encontrando muito no chão é essa amarela aqui. No alto eu achava que ela, aquela, aquela alamandra amarela. Mas ela está no chão aqui, então não sei dizer ao certo se é da mesma. Mas é que eles espalharam, eu pedi para eu trazer aqui. Fizeram, lógico que também fizeram alguns pergolados. Para que que eu pergolado? É para a flor correr no entorno dela. Então todo o enraizamento vai correr por cima. Tendência? Ganhar sombra. E aí você tem os banquinhos de pessoal sentar. Olha, tudo, tudo ganha. Tudo sai ganhando. E outra aqui, típica da região também, é essa aqui ó, que a gente vê muito aqui nas pratas, é essa variedade aqui ó. Também bem manjada aqui na região. A tendência dela, vem cá Paulo, é a folha sempre está caindo. Sempre os galhos estão caindo. E olha a quantidade aqui, sempre estão caindo. Então olha, vou dar uma geral aqui. Você vê, olha, é uma trancinha pequena, mas bem bolada. Olha uma outra coloração que eu estou vendo agora, vem cá Paulo. Olha só que legal. A gente tem ela em duas colorações. Tem ela da forma rosada ó, como naquela árvore ali que a gente mostrou agora. E tem ela aqui nesse tom também ó, meio para laranjado, amarelado. Muito bonita. Parece um copo de leite, muito bonito. E mais legal ainda, como eu te falei, é mostrar a condução deles, olha. Sobe aqui e vai indo tudo pergolado. Então a sombra, olha, vai tomando conta aqui. Para lembrar que aqui em muitos casos é muito quente. O lugar é muito quente mesmo. Então você vê as novinhas assim, olha, mas a tendência sempre está crescendo. Uma outra variedade bem legal, olha, está linda. E eles vão espalhando. A gente vê muito praças aí abandonadas, só terrão, só grama. A grama é legal, mas tem que ter a flor, tem que ter o acompanhamento. E é isso aí, só umas dicas que eu passei aqui, vi, gostei, achei muito show. E vim para pegar para vocês, tá bom? Os caras de curtir o vídeo. E deixe os nomes aí das plantas típicas aqui, quem conhece, quem é da região, para ajudar todo mundo, legal? É mais legal, a gente está aqui na estação de trem de Montes Claros. Por essa estação, já passou o pessoal, meus avós, do Cineiro do Ceará. Muita gente, todo lugar do Brasil, praticamente do Norte, Nordeste, que usava por esse ramal aqui. E como toda a estação que a gente conhece também, de trem no interior, está assim, abandonada. Como elas estão abandonadas, jogadas ao tempo, elas estão abandonadas aqui, nem entrar lá para bater uma foto, a gente não pode. Mas aí a gente vê o desperdício descaso do que podia ser hoje aí um ramal forte, que está funcionando normalmente, ajudando o Brasil. A estação de trem de Montes Claros, os mineiros aí, uai, mostrar aqui o caminho que meus avós passaram, para chegar do Ceará ao Paraná. E aí fica a brincadeira, né? O mineiro, tudo quanto é mineiro, fala trem, 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 mas cadê o trem que não tem trem em Minas? É isso aí, vambora. A estação fechada. Aqui, vocês podem ver que os filhos continuam aqui ainda. Poderia, de repente, ter um trabalho de revitalização, alguma coisa nesse sentido. Eles estão aqui, cruzando a cidade. Mas hoje, o pessoal entende isso mais como incômodo, que é ao mesmo tempo uma coisa boa. Mas, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês aí a linha que fazia aqui do Norte para o Sul. E aí Tchau, tchau.